No vídeo de hoje, vamos finalmente colocar aí a nossa mob trap pra rodar e fazer uma mob trap aí de Wither completamente automática, se tudo der certo, né? Fala galera, tudo certo? Aqui quem fala é o Flareon e retornamos aí hoje, né, com mais um vídeo, cara, mais um vídeo aí de Minecraft da nossa série. Como comentei aí com vocês, a gente vai hoje tá automatizando aí por completo a nossa mob trap, fazendo outras mob traps também, que a gente acha que vai ser útil aí de alguns itens, né? Então, sem enrolação, vamos nessa. Vamos começar aqui, porque eu tenho um upgrade que eu quero fazer naquela mob trap. Na verdade, são dois, né? A gente vai trabalhar aí com o Headstone Transmitter e o Headstone Receiver do RF Tools, né? O que que é isso, né? Como que ele funciona? Isso é um sinal Wi-Fi de Headstone aí, se a gente for colocar dessa forma, né? Como o próprio nome já diz, um vai receber o sinal e o outro vai enviar o sinal. Então, a gente vai colocar isso aí na nossa mob trap, pra gente poder desligar e ligar ela automaticamente aí, a distância e tudo mais, né? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer? O Receiver é o que vai receber o sinal, então não é isso que a gente quer aqui fora. Aqui fora a gente vai colocar o Transmitter, tá? É legal também você já ter feito a Smart Ranch, que é a ferramenta aí do RF Tools. Ela serve pra girar as máquinas e tudo mais, né? Então, com o nosso Transmitter aqui em fora, a gente vem com o nosso Receiver e clica com o botão direito. Agora, tudo o que esse aqui enviar de sinal, o Transmitter enviar, o Receiver vai receber. Então, tá vendo? A Headstone tá desligada. A gente ativa, ela ativa aí a Headstone, né? Então, essa aqui vai ser a nossa forma de ligar e desligar a nossa mob trap. Aqui embaixo dela, eu preciso colocar, então, o Receiver, né? Eu vou colocar ele na parede assim mesmo, porque eu acho que fica bem bacana. É só virar o sinal pra cima e beleza. Esse é o upgrade que eu queria estar fazendo aqui embaixo agora. O primeiro deles, na verdade, né? O segundo, segunda parte aí que a gente vai ter que estar trabalhando. A segunda coisa que a gente vai ter que fazer é o Mob Crusher. E o Mob Crusher que a gente vai utilizar na Mob Trap de Wither aí também. No Modpack, a gente tem vários itens que fazem o trabalho do Mob Crusher. Como, por exemplo, o Mob Grinder, né? Que é o do Draconic. O Mob Mesher do Mob Grinder em Utils. Isso aqui é um matadouro automático aí de mobs. Tudo que passar na frente desse item ou tiver numa área de alcance dele, vai morrer automaticamente. Eu poderia utilizar aqui na Mob Trap de Wither o Mechanical User. Ele fica utilizando o item que a gente coloca dentro dele automaticamente. Mas eu quero trabalhar com o Mob Crusher mesmo, porque além de ele matar o mob, ele pega experiência pra gente. Então eu vou fazer um armazenamento de experiência aí bem bacana também. Então aqui atrás agora a gente vai colocar o Mob Crusher. Com o nosso Mob Crusher em mãos, a gente consegue estar trabalhando aí com ele agora. Essa boquinha aqui tem que ficar virada pro lugar onde você quer que os mobs... Onde os mobs vão nascer pra você poder matar eles, né? E é. Ele precisa de energia. Então por isso até que eu já peguei um Flux Point. Vou colocar aqui. Na nossa rede verde de saída, né? Que é onde tá sendo armazenada a nossa bateria. E agora aqui por baixo, eu vou puxar um conduíte, um cabo de energia ligado diretamente aqui no nosso Spawner, né? Eu vou colocar dessa forma aqui. E aqui eu vou colocar os Facades, né? Que é aquele bloco que tampa o conduíte, né? Dessa forma aqui. Só que eu não vou colocar essa tintura aqui não. Agora sim então, a gente só coloca os Facades aqui. De Cobblestone mesmo que a gente fez. Até aqui atrás, se quiser, pra tapar também. Pode tá fazendo dessa forma aqui. E já tava nascendo o Eater. Porque eu esqueci de mudar aqui em cima pra ativar com o sinal de Redstone. Ele tava sempre ativo, né? Então já tava nascendo os Eaters aqui. Até matei alguns. Mas beleza. A segunda parte aí que é ligar o Spawner. Configurar ele. Fazer o Mob Crusher. Tá tudo certinho. Só faltou mais uma coisa que a gente vai tá trabalhando agora também. Que... No próprio mod do Industrial Craft. A gente tem esses modificadores de distância, né? Os Range Add-on. Então vamos fazer o mais fácil aqui. Um dos maiores e mais fáceis. Porque... Esse aqui. Esse aqui é tranquilo. Vai diamante e tudo mais. Porque eu quero que ele pegue essa área aqui inteira. Só pra mostrar pra vocês, né? Eu fiz o de 11 de Range aí, né? O Mob Crusher, se a gente clicar aqui, ele vai mostrar a área que ele trabalha. Então ele só trabalha nessa área aqui na frente dele. Quando a gente coloca o Range Add-on. Que é o modificador de distância. Ele vai pegar toda a área da nossa Mob Trap. E até um pouco mais ainda. Eu fiz esse maior mesmo. Porque é melhor sobrar do que faltar, né? Então, todo o mob que nascer aqui dentro vai morrer instantaneamente pro Mob Crusher. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Vou ligar o Mob Trap. E vocês vão ver que a hora que... Spawnar o Eater... Ele vai morrer aí instantaneamente pro Mob Crusher. Quer ver? Que desgraça! Morreu. E todo o loot entra aqui no Mob Crusher. Então a gente consegue estar mandando tudo que sai daqui direto pro nosso sistema. E pra estar trabalhando aí tranquilamente, né? Então, beleza. Duas coisas que a gente tem que resolver agora. A saída do loot. E a saída da essência. Desse líquido de essência. Esse é o quê? Esse é o líquido que quando você mata o mob ele droparia ali, se for falar aqui. No nosso caso, isso aqui pode se transformar em XP. Ou ele tem outras utilidades aí pra essência que dropar dessa máquina aqui, né? Já vou fazer aqui um Ender Chest branco. Que é o que a gente tá utilizando aí pra entrada no nosso sistema, né? E eu vou fazer um esqueminha. O local aqui tá meio apertado, mas não tem problema não. Aqui vai dar pra gente trabalhar tranquilamente. Aqui por baixo dele, eu vou colocar o conduíte de retirada. E aquilo que eu já mostrei pra vocês também que é bem bacana. Os cabos do Ender.io, eles passam tanto o cabo de energia quanto o cabo de item no mesmo bloco. Então isso é bom demais. E agora sim, todos os itens aqui do nosso Mob Crusher tá entrando no nosso sistema. E o problema aí já foi resolvido. No mesmo mod aí do Ender Storage, a gente tem o Ender Chest que passa os itens e temos o Ender Tank. Que é o que passa líquido, né? Obviamente aí. Então, eu vou tá fazendo dois e vou tá pintando ele de verde. Todo. Todo ele eu vou pintar de verde. Essa partezinha aqui. Porque eu sei que quando tiver um tanque verde, vai ser o tanque de essência, né? Então, beleza. Com o nosso Ender Tank agora, eu também vou colocar ele aqui do lado. Aqui pode ser. E eu vou pegar o conduíte de transferência de líquido. E nesse mesmo local aqui, vai passar mais um cabo do Ender IO, né? E aqui no canto a gente configura, tá? Esse aqui é o cabo de item, esse aqui é o cabo de energia e esse aqui é o de líquido. Então ele vai sair o líquido daqui, vai passar só por esse cabo e vai entrar aí no nosso Ender Tank. Porque eu vou tirar esse líquido daqui e vou levar lá pra cima na nossa base pra gente tá trabalhando com ele lá em cima. A nossa parte aqui do Wither tá praticamente completa. Eu só vou querer fazer um novo capacitor pra tá colocando aqui. E eu tenho ele automatizado já. Eu posso mandar fazer um Octalick Capacitor já pra gente. Inclusive aqui em cima, agora que eu falei em capacitor eu me lembrei. A nossa bateria aí do mecanismo, a nossa Ultimate Energy Cube já esvaziou por completo. Então agora, aqui, a gente pode tá colocando aí finalmente os nossos capacitors do Ender IO. Eu tinha mandado fazer mais três aí. E agora, temos uma bateria de 125.000 RF aí do que a nossa bateria tem no máximo, né? A gente tá perdendo energia porque todas as máquinas estão trabalhando aqui pra gente, né? E como eu falei também, aquele Mob Spawner aqui, ele consome muita energia. Só ele consome 5.000 RF, né? E quando a gente colocar aí o Double Layer Capacitor vai consumir bem mais ainda. Mas, tá tranquilo. Nada que preocupe a gente. Aqui na frente, eu sempre gosto de colocar Dark Glass. Porque quando a gente consegue enxergar lá dentro, né? E fica mais bacana também esse vidro preto aqui. Parece uma porta. Então tá topzera. Então agora, rapaziada. Quando a gente já tiver o nosso Ender Tank aí passando o nosso fluido, né? A nossa essência que tá saindo dos mobs. Eu só fiz aqui o Basic Tank do mecanismo. E eu fiz o Advanced Tier e o Elite Tier Installer, né? Que isso aqui a gente consegue dar upgrade no tanque. E quando ele tá aqui no Elite Fluid Tank, Ele cabe aí 56.000 baldes, né? Então, depois a gente pode fazer o Ultimate também. Mas, por enquanto, né? Isso aqui vai ser o suficiente aí pra gente. Como eu não tenho um lugar pra colocar ele ainda, Eu vou deixar ele aqui mesmo. Por enquanto, que depois eu vou fazer uma salinha pra estar armazenando esse tipo de coisa, né? Então aqui dá um Extract e aqui dá um Insert. E beleza. Agora aqui vai caber muita Fluid Essence pra gente. E depois a gente pode estar utilizando aí pra fazer a nossa Farm de XP. O nosso próximo passo, então, agora, É fazer um Wither Builder, né? Que é o que vai montar o Wither aí automaticamente pra gente. Ele é dessa forma aqui que é feito. E a gente precisa de uma Nether Star. E é por isso que eu tô aqui no Nether agora. Como aqui no Nether a gente também tem aquele mod do Flat Bedrock, Que é o que deixa a Bedrock lisinha, Fica bem tranquilo aí de tá matando o Wither, né? A gente pode fazer daquela forma aí que todo mundo conhece. A gente vai montar o Wither de ponta cabeça aí, de certa forma. Na verdade, primeiro, eu vou colocar o Obsidian aqui no chão pra ele não quebrar tudo, né? Eu acho que isso aqui tá bom já. Espero que ele não saia quebrando tudo. Ele vai nascer. Segunda lógica é pra ele ficar preso. Ali naquele cantinho. Deixa eu descer aqui pra não tomar tanto dano. E ele é bem barulhento. Nossa! Deixa eu abaixar um pouco mais o som. Aí, beleza. Agora é só a gente vir aqui E descer a espada no Wither. E como vocês puderam ver, bem simples, bem tranquilo. E o Wither também dropa Supremium. Supremium Essence é aquela essência do Mystical Agriculture, que eu falei que é uma das mais difíceis de fazer, né? Que ela ocupa vários, Inferium e tudo mais. E ele dropa pra gente aí a Supremium já feita, né? O próximo passo agora, depois que a gente tiver mais Skull pra fazer o Wither Builder, a gente precisa fazer bastante dessa Reinforça de Obsidian. Porque é aqui dentro que o Wither vai spawnar e é aqui dentro que ele vai morrer. Então, qual que é a propriedade da Reinforça de Obsidian? Ela não explode e ela não deixa a explosão do Wither passar pros blocos de fora. Então a gente vai precisar aí de... de uma quantidade boa de Reinforça de Obsidian pra tá fazendo ela. por conta da... daquela habilidade que eu falei pra vocês, que é aquela Wither Proof. Ou seja, tudo que tiver Wither Proof, ele não deixa a explosão do Wither passar pra fora. Então é bem tranquilo, é só Grants of Infinite Obsidian e Dark Steel Ingot, que é Pulverizer de Obsidian com Steel. Então eu vou agilizar tudo isso daqui. Eu vou cortar essa parte do vídeo pra não ficar tão longo aí pra vocês também, né? Pra não ficar o vídeo aí de uma hora. Por enquanto não. E eu vou voltar aí com... vou tentar fazer um pack aí, uns 60, 50 blocos de Reinforça de Obsidian e já volto aí pra vocês pra mostrar como é feito isso aqui. Beleza? Beleza! Passou-se um tempo aí desde o momento que eu fui fazer essas coisas, o Wither Builder e o Reinforça de Obsidian. Já tá tudo feito aqui. E agora vem a parte fácil aí da coisa, né? O Wither Builder, a gente vai ter que colocar ele exatamente no centro aonde o Wither vai ser montado. Por exemplo, eu quero colocar ele aqui. Então, ele vai montar o Wither pra gente nessa posição. Só que eu não quero dessa posição. Eu quero que ele fique na... É, eu acho que ele monta o Wither só na horizontal. Então eu vou colocar ele aqui mesmo, não tem problema. A gente expande pros outros lados aí, né? Eu quero que o Wither seja spawnado aqui, então. Ele vai spawná-lo nessa área, tá? Então eu vou descer mais um bloco, porque eu quero que ele fique rente ao chão, né? Então aqui, ó. Essa área aqui vai ser a área do Wither. O que a gente tem que fazer? Com a nossa Reinforça de Obsidian, a gente tem que tapar toda essa área que o Wither vai nascer e as quinas também. Não adianta só eu tapar nesse bloco aqui. Eu tenho que tapar as quinas, porque tem vezes que a explosão do Wither, ela passa por essas quinas. Então isso é bem ruim, bem chato. Por isso que a gente gasta bastante desse bloco aqui de Reinforça de Obsidian. Aparentemente, 56 aí já foi o suficiente. Eu só vou tapar essa quininha aqui, ó. E essa outra aqui também, porque sobrou dois blocos aí e agora já está tudo certo. Eu vou fazer mais um Flux Point. Na verdade, eu já tenho um aqui. E porque essa máquina, né? O Wither Builder, ele também precisa aí de energia, né? Então quando a gente conecta aqui, ele vai começar a consumir energia e já vai funcionar o Wither Builder pra gente. A interface dele é bem simples. Aqui embaixo a gente coloca só o Sand e aqui em cima a gente coloca o Wither Skeleton Skull. E ele vai montar o Wither aí pra gente automaticamente. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês ele sendo montado. Ou eu faço isso no mapa criativo e mostro pra vocês. E agora o que falta pra gente é somente aquilo ali. A gente coloca um outro Mob Crusher aqui e ele forma pra gente aí automaticamente a cabeça de Wither. Eu não vou fazer isso nesse episódio, porque eu estava fazendo um teste aqui. Eu coloquei o Octa-Dick Capacitor, que é o Capacitor mais forte que a gente tem. Quando eu ligo ele e coloco o Flux Point, que ele não tem o limite pra passar energia, vocês vão ver que ele gasta cerca de 20 a 30 mil de energia aí pra tá funcionando esse Mob Spawner aqui na sua capacidade máxima, tá vendo? Então, isso meio que pra gente aí fica fora de mão por enquanto. E com o Wither Builder funcionando junto, aí vai dar ruim pra nós com a nossa energia. Porque se vocês forem ver aqui, né, ele não chegou a encher quase nada e o kit enchido a gente acabou de gastar ali desses 40 mil. Então, assim que eu der uma alavancada aí na nossa produção de energia, eu posso deixar essa Mob Trap aqui funcionando a todo vapor. Por enquanto, eu posso deixar ela funcionando, né, sem problemas, já que ela vai gastar só 2 mil, 4 mil de energia, né, que ela gasta com o cabo que tá passando. Futuramente, eu posso também pensar em trabalhar aí no nosso Wither Builder, né? Agora que vocês viram, é bem tranquilo. Wither Builder não, né? Na nossa farm automática de Wither. No próximo episódio, eu já vou achar uma solução aí pra nossa energia. Eu coloco os dois pra funcionar a todo vapor. Mas, como eu disse pra vocês, é bem simples. Com o Wither Builder, ele vai montar o Wither pra gente e o Mob Crusher vai matar aí o Wither pra gente automaticamente. Então, eu entrei aqui no nosso mapa criativo de testes aí, né, pra mostrar pra vocês como que ele funciona o Wither Builder. Tá? Então, eu vou tirar aqui do Peaceful, vou colocar no Easy mesmo, só pra spawnar os mobs. E, dessa forma, vai funcionar no nosso mapa também. Eu vou colocar aqui a Soul Sand. Ele vai posicionar dessa forma aqui a Soul Sand pra gente, da forma que spawna um Wither mesmo. E, com a Wither Skeleton School, ele spawna automaticamente aí o Wither. E, enquanto tiver recursos, aqui dentro, acho que ele vai explodir tudo, né? Enquanto a gente for entrando com recursos aqui, ele vai montando um Wither em cima do outro. E, o nosso Mob Crusher vai matando um Wither em cima do outro também. Então, essa parte é bem bacana, bem tranquilo. A gente só precisa de uma geração de energia melhor pra estar gerando Wither Skeleton School sem parar pra abastecer essa nossa farm de Wither. Então, por hoje é isso aí, galera. Montamos a nossa Mob Trap, fizemos o nosso Wither Builder. Só falta energia agora pra gente poder estar indo de vez aí, deixando essa Mob Trap 100% do tempo ligada. mas no próximo episódio a gente já resolve esse problema, não tem dor de cabeça nenhuma. E, agradeço a presença de todo mundo, né? Você que dedicou esse tempo aí pra estar vendo o vídeo, deixando seu like, seu comentário. Muito obrigado pela sua força. Não se esqueça aí, se for possível, se inscreva no canal, isso me ajuda bastante e também ajuda vocês a acompanharem o resto do conteúdo que vai estar saindo aí no canal. E lembrando, caso queira estar acompanhando um pouco mais de perto aí, a gente está fazendo live agora na Twitch, não se esqueça de dar uma passadinha lá. Agradeço a presença de todo mundo. E, é isso aí, galera. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou.